Passamos a palavra ao PT para a orientação de bancada, deputado Paulão. Senhor presidente, antes da orientação, eu queria um esclarecimento para a vossa excelência. Nós temos quantos destaques ainda para votar? Dez. Incluindo esses, são apenas nove. Então, senhor presidente, nove destaques, a gente já está passando de meia-noite e trinta. O senhor, que sempre foi uma pessoa que questionou muito em outros momentos, quando essa sessão avançava num horário como esse, é prudencial por que não essa votação ser feita em outro momento? Então, várias parlamentares, como deputada perpétua do PCdoB e outras parlamentares, então eu deixo aqui a nossa posição. Agora, quanta orientação, senhor presidente? O PT entende meritória essa emenda, o destaque apresentado pelo Cidadania, na defesa do deputado Arnaldo Jardim, de São Paulo. Entendendo a importância desse destaque, o PT defende não ao texto. Obrigado, deputado Paulão. Pelo bloco, sim, pela manutenção do texto, senhor presidente. Eu não me lembro da última vez que eu tenho a me queixar de trabalhar até tarde, talvez me falhe a memória, deputados, mas eu entendo o apelo de vossa excelência, talvez como forma de colaboração, se a oposição pudesse reduzir a obstrução e as falas, nós concluiremos antes o trabalho. Mas é do direito de vossas excelências, e portanto o que eu gostaria só de saudar é que em pouco mais de cinco minutos, mais de 300 deputados registraram o voto na última votação. A oposição podia orientar em bloco também. O que demonstra, já foi sugerido, mas a oposição não quis. Então, vamos adiante. O que demonstra que o interesse desta Câmara dos Deputados está bastante alto na matéria, a meia-noite e meia, mais de 300 deputados votaram em pouco mais de cinco minutos. Tenho convicção que poderemos fechar os nove destaques hoje à noite e amanhã, começaram com nova pauta, 11 da manhã. Deputado Kim Kataguiri, pelo Democratas. Sr. Presidente, o Democratas orienta sim, e me espanta muito a reclamação da oposição de que a sessão está indo noite adentro, porque a oposição, se não quisesse trabalhar até tarde, que não apresentasse requerimento de retirada de pauta, de adiamento de discussão por duas sessões, de adiamento de discussão por uma sessão, de votação artigo por artigo, não utilizasse tempo de líder duas vezes, uma na sessão passada, outra na sessão de agora. Se não quer trabalhar até tarde, não obstrui. Se quer obstruir, é legítimo. Eu já obstruí em comissão, agora aguento o tranco. Fica a madrugada toda obstruindo. Manda mais requerimento. Tem mais sessão para convocar. O presidente pode chamar a sessão indefinidamente. Agora, ou obstrui e marca a posição e mostra a firmeza para o seu eleitorado, que você está aqui, disposto a trabalhar até de madrugada, para impedir o governo de aprovar a pauta, ou para de reclamar. O presidente pode chamar a sessão de sessão de sessão.